Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunto se depois esvaziei, não tive coragem Tô vendo o sufrir que bate a saudade, tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você, meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda, se acaso de madrugada Chegar algo falta pra mim, hackearam mim, hackearam mim Dizendo ainda eu te amo, é alguém que sabe que eu te perdi Hackearam mim, hackearam mim Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você, meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda, se acaso de madrugada Chegar algo falta pra mim, hackearam mim, hackearam mim Dizendo ainda eu te amo, é alguém que sabe que eu te perdi Hackearam mim, hackearam mim Dizendo ainda eu te amo, é alguém que sabe que eu te perdi